Seu Filho amado, aleluia, abençoar, pra lhe salvar, na cruz morrer, por Deus pegado, mas ressurgir, perigo, ó Pai está. Porque em mim posso tecomfunhar, Vaná, porque Ele tem, Demorará Mas eu entrei Eu sei Que a minha vida Está na mão Meu Jesus Eu te envelhei E agora em ti Chegará a hora Em ter a morte E o que eu entrei Sem medo então Eu te envelhei E agora em ti Eu te envelhei E agora em ti